Tchau, já o gente vai continuar a série de Planets vs Zombies, então a gente parou, a gente parou aqui na fase 6, espera, então a gente parou na fase 6, a gente vai jogar 6, 7, 8 e a 9, se der tempo, vou fazer alguns cortes no vídeo, claro, e ainda se der um tempinho extra, a gente faz o quebra-vaso que eu disse aí no último vídeo. Eu já joguei algumas fases só para testar, então vou jogar mais um vídeo aqui, sobreviva ao ataque dos zumbis com a maioria das planetas pré-selecionadas, não sei o que é isso, mas ok, vamos ver. Ah, é isso, é isso, graças a Deus, essa planta aqui é a única que eu não uso, essa aqui eu vou usar, a plantinha que a gente faz de bloqueio eu nem tenho ainda, o jogo já... O jogo já me deu uma planta, o jogo me deu uma planta que eu nem tenho, agora vê... Não, eu só posso pegar duas, é sério? Eu escolhi isso aqui. Eu não posso escolher mais nada. Se eu escolher essa aqui não vai adiantar. Eu também vou pegar outro catapulta. É a de... é normal. É boa. Cara, que o girassom ali já deu sol rapidinho. Olha o... olha o... Rápido. 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 Ok, agora é só acelerar o tempo. 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 O movimento global é terrível, precisamos de uma onda de calor. Concordo, observe que substituí-las bolas de neve por bolas de fogo. Maneiro! Ok, agora é só acelerar o tempo. Ok, agora é só acelerar o tempo. E veio a tempestade de neve. Tá, voltei, galera. Tá, voltei. Tá, voltei. Tá, voltei. Tá, voltei. Tá, voltei. Tá, voltei. E aí, pronto. A fase já começou assim. Tá, voltei. 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 O zumbi já morreu. O zumbi já morreu. O zumbi já morreu. O zumbi já morreu. Olha o zumbi já morreu. Agora dá pra ver o zumbi já morreu. Peraquinho! Como é que funciona? Tá, já. Zeramos a fase número oito. Agora é só a última fase mesmo. A número nove. Zumbi novo de novo ali. Aí não, poxa. Toda hora. Já bem que não tem outro zumbi novo. Então... Coisa nova. Primeira fase de três ordens, eu acho, aqui. Que é zumbis. Então... Já tem como saber como que vai ser. Com certeza difícil. Claro. Que fase desse jogo que não foi fácil? É só um... É só... Até a fase nove do capítulo um. Olha o zumbi novo ali. Como que... Será que ele... Será que... Ele morre? Pelo bicho sim. Caraca. O bicho é diferente. Mas até mais o bicho é diferente. Ah, não. Não fiz isso. Sobe. Vai morrer. O bicho voa. Pelo coisa. O bicho voa. Pelo coisa. Não fiz isso. Não fiz isso. Um bicho de esquina. Mas é bom. Tá vindo um ele. Ele de novo. Vamos ver como que ele é contra o fogo. Ele é forte. Outra coisa. Pelo visto ele está ali na mão de forte iluminosa. Não foi contra o fogo não. Então galera, esse foi o vídeo pra você ter gostado Foi mal pelos sonhos de fundo É porque eu tô gravando Numa hora horrível pra gravar Se inscreve no canal E fui galera